Saudações Comidade, daqui fala o Clíder Manoel, fundador do Bitcoin Angola Bom, então foi esse vídeo de um anúncio O anúncio oficial da 2ª edição do nosso evento Cripto Angola Esse evento vai se decorrer no sábado, dia 7 de outubro Como vocês sabem, já fizemos o anúncio em quase das nossas redes sociais Já há mais ou menos duas semanas Começamos no nosso Facebook e vamos para os nossos grupos Já partilhamos os flyers Mas só agora foi esse vídeo Para anunciar para vocês aqui no canal do Youtube E vá ser mesmo aqui no nosso canal do Youtube O evento vai decorrer aqui no nosso canal do Youtube Estamos a ver se conseguimos também transmitir a parte da nossa página do Facebook Mas não é garantido, não é garantido a 100% Mas aqui no Youtube com certeza está garantido Então ative o sininho, se inscreva se ainda não é inscrito Ative o sininho para receber a notificação E também vou deixar o link da confirmação da descrição do evento Aqui mesmo abaixo tem um formulário que nós criamos E nós iremos enviar amanhã, amanhã sexta-feira, um dia antes do evento Um e-mail a informar, um reminder apenas para vos relembrar do evento Como vocês sabem, o Cripto Angola, essa segunda edição A primeira foi organizada ano passado No dia 24 de agosto Na Mediateca de Luanda E a primeira edição teve como objetivo Ajudar nossos irmãos na província do Cunen Recolhemos donativos E enviamos a província do Cunen Também teve apoio do governo E conseguimos sim enviar os donativos Como vocês viram mesmo Nós publicamos fotos das nossas redes sociais E esse ano, por causa da pandemia Infelizmente não dá mesmo para fazer presencial Então fomos forçados, num certo ponto A fazer o evento online Esse ano mesmo será online Para não passarmos zona branca Como vocês sabem, esse ano está sendo muito complicado para todo mundo Está tudo muito incerto Então para não ficarmos naquela de esperarmos Porque já passou agosto, já passou setembro Para não ficar naquela de esperar Então decidimos organizar mesmo online E nessa organização temos o apoio Está a ser co-organizado Está a ser mesmo co-organizado Com a TEC 21 África Estamos a organizar com a TEC 21 África TEC 21 África é também É também que tem Que organizam aquele programa da Rádio Like Conversas 4.0 Então nós estamos a co-organizar esse evento mesmo com eles E temos nesse momento O apoio da TICTEC Da TICTOK TICTEC TALK Está aí, certo? TICTEC TALK E temos o patrocínio da Consistec Então será mesmo aqui no domingo Quando forem 15 horas e 30 O horário de Luanda Aqui no nosso canal do Youtube Está marcado, está marcado aqui mesmo E o nosso evento Nesse ano temos como tema principal Criptomoedas E o futuro do sistema financeiro E temos como objetivo principal De mistificar o conceito De criptomoedas E os seus impactos no sistema financeiro Então eu vou ler aqui As seções que nós teremos Aqui mesmo no nosso evento No sábado Nós teremos primeiro, claro Onde tem um pequeno discurso de abertura Nem tanto assim que eu mesmo vou fazer Um pequeno discurso de abertura E depois Teremos as boas-vindas Que serão feitas pelos moderadores Nesse caso temos como moderadores A KS Canito Do Conversa 4.0 Mesmo da TIC21 África A Edilson de Almeida Que também faz parte Da TIC21 África E Mário Faria da Cruz Que é um empreendedor Que também tem Dado muitos insights bons No TOCA Universo de Criptomoedas Temos também Na primeira sessão Vamos já falar da primeira sessão A primeira sessão Tem como tema Desmistificando Desmistificando As Criptomoedas Então essa é a primeira sessão Do nosso evento Que é Desmistificando As Criptomoedas A primeira e a segunda sessão São as educativas A sessão 12 Mineração de Criptomoedas E os seus desafios Ambientais A primeira sessão Tem como oradores O Paulo Aragão E Yuri Preira E a segunda sessão Tem como oradores Sérgio Fragão E Cláudio dos Santos A sessão 3 Iremos falar Aqui já Começa a aquecer Uma das sessões Mais Mais esperadas A sessão 3 Que vamos falar De ICOs E trading Como forma De investir Em criptomoedas É claro Que nesse momento As ICOs Não estão assim No seu hype Nesse momento Estão mais as DeFi As finanças descentralizadas Mas mesmo assim Ainda continua A se fazer ICO Então Vai ser como uma forma De Alertar A comunidade Para todos os aqueles Que quiserem investir E claro Também iremos falar De trading De criptomoedas E nessa sessão Nós temos Como oradores Valdir Faria Pedade Junior E Lucas Magno Lucas Magno Que é o CEO Lucas Magno Que é o CEO Da Lunes Depois nós temos A nossa sessão 4 Que iremos falar Sobre a expansão Das criptomoedas E o posicionamento Dos reguladores Nós sabemos Que os reguladores Eles querem ter controle Ou controle das coisas E as criptomoedas Não permitem isso A tecnologia blockchain É descentralizada Então nós iremos falar Sobre o posicionamento Dos reguladores E aqui nós temos Como oradores Daniel Sapateiro Ana Godinho E Morato Custódio Estes são os oradores Que estão a trabalhar Ou que vão falar Nessa sessão Na sessão 4 E depois temos A nossa penúltima sessão Que é a sessão 5 Onde nós iremos falar Sobre o panorama atual Do mercado de criptomoedas Em África E nessa sessão Nós temos como oradores Eu que os falo Euclides Manuel Valdeque Faria E Fernando Lobo E por último Por último Teremos uma sessão De perguntas E respostas É já a última sessão E cada sessão Terá como um tempo Estimado Um tempo estimado Vai sempre rondar por aí De 30 minutos Um tempo estimado São 3 horas Então é um evento mesmo grande Vai demorar um pouquinho de tempo Marca já na sua agenda 3 horas mesmo Crito Angola No sábado Nesse momento Nós estamos a fazer A publicidade Do nosso evento Mas nas redes sociais Já temos mais de 150 pessoas confirmadas O número vai crescendo Digressando Então Tem muitas pessoas Que estão a partir A mesma flyer Acreditamos que Teremos uma audiência grande Dessa vez Acho que vai superar A passada Que tivemos mesmo Lá na mediateca Que foi presencial Também Cheio Também estava cheio Mas é verdade Do que esse ano Com o crescimento Da nossa comunidade Crição muito Crição muito De agosto Do ano passado Até pra cá Já somos mais de 5 mil membros Eu acho que em agosto Do ano passado Estamos Estamos por aí 2 mil Uma coisa assim Mas contudo Contamos com o vosso apoio Por favor partilhe esse vídeo Com todos os amigos Partilhe esse vídeo No teu facebook No teu grupo Do whatsapp Para que mais pessoas Possa ter conhecimento Da segunda edição Principalmente pessoas Que estão procurando Formas De investimento Investir online De empreender Uma forma também De diversificar O seu portfólio Acredito que esse evento Mesmo será Será mesmo um evento Que vai causar Um certo impacto Na vida de muitas pessoas E não só Então Nos vemos no sábado Quando forem 15h30 Horário do mundo Estamos aqui Encontro marcado No nosso canal Do youtube Então nos vemos Até lá Até a próxima E abraço a todos Tchau 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 Tchau